Oi, eu sou a Bitspinza, mais um Gmail e galera, dessa vez, trazendo pro canal mais um vídeo. E galera, dessa vez, trazendo pra vocês um vídeo de addons, de anime, mano. Sério, esse addon aqui é o melhor addon pra você estar jogando aqui e fazendo séries, beleza? Esse addon aqui tá bem top. Eita, olha o Madara aqui, bolado, usando o Jutsu. O Madara tá se matando. Uai, Madara? Por que tá escrito Itachi? Deve ter um Itachi aqui, né, mano? Provavelmente deve ter um Itachi enterrado aqui no chão. Ah, ok, né? Porque aquilo ali é o Madara, mas ok. Mano, então deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. O YouTube agora, mano, ele tá priorizando aqui os vídeos aqui com mais likes. Então eu preciso da ajuda de vocês, mas seta esse like aí, que a gente tá crescendo o canal. Então tem seu apoio com like, beleza? Se você for novo e quiser se inscrever, mano, você é muito bem-vindo aqui no canal, beleza? Mas é isso aí, muito obrigado e bora pro vídeo. Mano, olha só, tem até um Luffyzinho aqui, nem tem o Luffy no lado ainda. Mas ok, mano, já é uma prévia aí do que tá pra vir no Adam, né, mano? Deixa o Luffyzinho aí, deixa o Luffyzinho aí. E é o seguinte, meu parceiro. Você vai ter esse lobby aqui pra você spawnar, beleza? Você consegue, eu não sei como consegue ele no sobrevivência, talvez crafitando, mas eu não sei. Mas você tem aqui no criativo gerar lobby, beleza? E esse lobby aqui, ele ajuda bastante aqui, caso você queira fazer uma série. Porque tem aqui os personagens pra você tá conseguindo trocar os jutsus barra poderes, ou enfim, né, os golpes e tal. E também as formas, mas enfim. Você vai começar aqui com esse menuzinho, que com ele você consegue selecionar qual anime você vai seguir. Então a gente tem o Goku, o Ishigo, né, velho? O Naruto e também o Seiya. Por enquanto são só esses. Vou começar aqui na ordem do Goku. E prontinho, cara. Agora é o seguinte, pra você tá conseguindo aqui transformar, você vem passando aqui até chegar em forma. Aqui, você vê ali que ele dá um aviso falando, você não tem TP para usar esse atributo. Então você precisa de no mínimo 100 de TPs ali. Eu já tenho aqui alguns TPs no chat, então bora usar aqui 100 de TP. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa, acho que precisa de moeda, cara. Não, não precisa de moedas, ok? Então vamos tá transformando aqui em Super Saiyajin, mano. Mas primeiro, segura aí um pouquinho. A gente também tem aqui algumas coisas. Olha só, a gente tem aqui a roupinha do Goku, que tá muito top. Temos aqui um Kamehameha, a Jankidama e um Kiblash, né, mano? Tem um... o resto aqui é o Dama Rasenga, ok? Vamos tá vendo aqui. Kamehameha, Kiblash e Jankidama, né, mano? Falei fora da ordem? Falei, mas tudo bem, deu pra entender. Você consegue aqui pelo Lobby tá conseguindo essas coisas, que eu acho que é trocando com o Goku, provavelmente. Exatamente. Super Kamehameha, Kamehameha e Blast. Então a gente consegue aqui com o Som Goku essas coisas, beleza? Que no caso é trocando aí moedinhas ou TP, enfim. Você vê o que ele tá pedindo ali pra tá conseguindo. A gente consegue também a semente dos deuses aqui com o Mestre Karim, cara. O Mestre Karim aqui vai tá dando a semente dos deuses. Dando ou não, né? Vendendo aqui a semente dos deuses. E olha só, Senzu, a gente já consegue aqui uma sementinha. Mas eu acho que eu não tenho moeda, então ela não veio pra mim. E é basicamente isso, cara. Você também consegue aprender a Jankidama. Aí, não com mais Karim. Acho que provavelmente deve ser com o Goku ou algum outro NPC de Dragon Ball que esteja pelo mapa. Ah, cara, eu acho que é com esse daqui, mano. Aqui é um planeta, não é? É o planeta do Senhor Kaiô? Exatamente, mano. Então a gente consegue aqui aprender o Kaioken e a Jankidama aqui com o Senhor Kaiô. Ok, nem tinha visto esse planetinho aqui, mano. Que da hora. Mas enfim, vamos continuar aqui agora e transformar em Super Saiyajin, mano. A gente já selecionou lá. Agora é só carregar o nosso Ki aqui, a ultrapassar de 100%. Ki, 1, 2, 3 e tica, plemba, mano. Transformando-nos em Super Saiyajin 1. A gente consegue tá lançando o Kamehameha aqui. Eu acho que eu tô sem energia, né, mano? Então deixa eu carregar aqui de novo. E olha só esse Ki aqui, mano. Essa energia de Ki aqui tá muito bonita. Então vamos tentar soltar um Kamehameha? Acho que não dá. Aí, ó. Mas pelo menos o Ki Blast dá, né, mano? E a Jankidama? Vamos tentar carregar a Jankidama? Não dá, cara. Eu tenho que comprar a Jankidama. Que jogo capitalista. Mas ok. Então deixa eu tirar ele daqui. Eu peguei esse aqui a tua, mano. Porque a gente precisa realmente do golpe lá, né, mano? Mas enfim. Vamos tá esperando então. Depois eu passo lá e compro. Vou mostrar as transformações pra você. Pra gente tá upando agora pra próxima transformação. A gente vem aqui de novo nas formas e mostra lá. Agora eu preciso de 100 de TP, cara. Então vamos tá comprando aqui duas vezes o 100 de TP. Prontinho, 100 de TP. E agora sim eu consigo a forma. E prontinho. Já pegou o meu 100 de TP. E agora é só carregar, cara. Vamos carregar aqui. E 1, 2, 3 e... Let's go, meu parceiro. Acho que agora eu vou ter que carregar tudo de novo pra conseguir. Não, transforma a espessagem em 2. Ah, ok. Já transforma a espessagem em 2. Acho que eu ia ter que transformar de 1 por 1. E detalhe aqui, galera. Pra você... Caso bugue aí e você não transforme a sua transformação. Você vem cá. Destransforma e transforma de novo, beleza? Porque tem isso. Você tem que destransformar pra ganhar a nova transformação. Bom. Eu vou tá pegando aqui, cara. Agora mais TP's aqui. Eu vou pegar... Vou pegar 10 mil de TP's de uma vez. Que é pra gente conseguir transformar aqui, ó. Comprei a próxima transformação. A gente vai comprando de 1 em 1. Agora vamos carregar aqui que a gente vai virar um subside em 3, mano. Que tá muito da hora. Então vamos lá. Subside em 3, ok. Agora vamos tá destransformando. E comprando mais um, velho. Vamos carregar agora. Ó. Bom que não é barato, mano. De certa forma é barato. Porque o subside em 1 é... É 100. O outro é 200. Então por aí vai, né. Agora eu acho que eu vou transformar o subside em Deus, mano. Olha que da hora. É, mano. Eu vou transformar o subside em 2. É Deus. Então vamos lá. Comprei. Deixa eu destransformar. Opa. Destransforma. E agora eu vou carregar aqui de novo, mano. Assim que a gente consegue. E eu acho que agora eu vou virar um subside em blue, mano. Que tá muito bonito também. Olha só os keys azuis aqui saindo de mim. E vamos lá. E prontinho, mano. Transformar o subside em blue. É basicamente assim. Que usa todas as formas. Que upa todas as formas, né. Dos personagens aqui. De todos os animes. É o mesmo sistema. Então eu vou mostrar só dessa vez aqui. E agora eu vou mostrar as transformações dos outros personagens, beleza. Só vou tá comprando aqui com o Goku. O Kamehameha que eu quero mostrar pra vocês aqui funcionando. Então vem cá, Gokuzinho. Super Kamehameha. Aqui. O Kamehameha normal. E também eu quero aqui o Kibla. O Kibla. Eu já mostrei pra vocês. É só um tirinho. Normal. E vou mostrar a Genkidama lá com o Sr. Kaiô. Vamos pegar a Genkidama. E... Genkidama. O Kaiô é com você, meu chapa. Vem cá. Genkidama, mano. Prontinho. Consegui aqui todos. Deixa eu carregar aqui meu chakra. Meu chakra. Então beleza. Beleza, é isso aí mesmo. Chakra. E prontinho, mano. Sem de chakra... Sem de chakra do Sismay. Vamos testar aqui. Kamehameha. Vamos ver. O Kamehameha não tá funcionando, cara. Que triste. É... Por que não tá dando? Será que eu preciso de poder? Talvez eu preciso daquele power, né, mano. Prontinho. Agora sim. Aê, mano. Precisava de power. Ah... Beleza, mano. Beleza. Ih, a Genkidama aqui. A gente consegue... Eita, mano. Vocês viram o tamanho da Genkidama? Que top, velho. Caraca, que da hora. Deixa eu carregar aqui um pouquinho mais meu char... Minha energia. Meu Ki. E... 1, 2, 3... Ah, tá com cooldown, cara. Poxa, eu não vi o cooldown. Mas enfim, mano. Vocês viram aí. Tá bem top, mano. O poder aqui do Adam. E agora bora pro próximo anime. Bom, como o próximo anime aqui... Eu resolvi aqui tá escolhendo o Naruto, velho. E olha só. A gente tem aqui essa kunazinha também. E essa shuriken que a gente consegue tá arremessando, cara. Eita, arremessou a shuriken. Nem vi pra onde ela foi. Mas enfim. É a mesma forma aqui, como eu disse, pra ganhar aqui os poderes. Você vem aqui no menuzinho e passa ali pra aba das formas e agacha. Aqui vai tá informando a gente... Ah, não. Nossa, bom que eu lembrei, velho. Bom que eu comecei a gravar. Com o Naruto ali, no caso, com as formas biju, você vai ter que ir ali no minato, velho. Que fica ali em cima do lugar dos hokagis. Porque lá... Deixa eu voar, né? Todo criativo. Porque lá você vai tá conseguindo selar a Kurama em você. Então a gente vem aqui no diálogo e selar a biju. Agora sim, cara. Olha lá. Você precisa de... De quantos pra tá conseguindo usar a primeira forma? De 60, cara. Então eu vou tá pegando aqui os mil que eu já peguei aqui, que já tá tudo pronto. E prontinho, cara. Vamos lá. Primeira forma. E agora bora tá conseguindo aqui carregar, velho. Na verdade é TP mesmo? Se não tem TP suficiente. Exatamente, cara. Ah, o minato tava cobrando pra selar biju animinho. Que isso, minato? Achei que a gente era broad. Mas ok, então. Vamos lá. Primeira forma. Já comprei aqui. E agora é só carregar o chakra até virar a primeira cauda aqui, né? O manto. Olha só, mano. Já peguei aqui e virei. Foi duas caudas de uma vez. Porque eu comprei aí. Acabei comprando duas vezes ali sem querer. Mas enfim. Agora eu consegui aqui. E mano, eu consigo tá comprando agora as próximas caudas. Agora vamos carregar aqui meu chakra aqui. Daqui a pouco eu falo aqui. Mas beleza. Prontinho, mano. Consegui aqui as três caudas, mano. E assim vai o pano de uma em uma, né, mano. Até conseguir. A próxima já são as quatro caudas aqui. Comprei. Destransformei. E eu vou transformar aqui de novo. E olha só que da hora, mano. Com essa forma aqui, que é a forma de quatro caudas, a gente consegue lançar já uma mini bijudama, velho. Que olha só que da hora, velho. Vou tentar lançar ela aqui. Acho que eu não tenho o poder suficiente, né, que apareceu ali. Você não tem energia para usar essa habilidade. Ah, tá. Prontinho, mano. E olha só. Vou usar aqui agora. E olha a bijudama crescendo aqui na frente da nossa boca. Aí a gente lança ela no inimigo que estiver na nossa frente e ele vai tomar o dano aí, beleza? Mas enfim. Vamos destransformar aqui agora. E tá comprando a próxima cauda, cara. Eu não sei se vai pular para a cesta. Espero que sim. Mas vamos ver. E... Bom, a cesta cauda aqui, como todo mundo já sabe, ela vem aqui, esses ossos, que ficam muito da hora, velho. Ficam bem bonitinho aqui. Olha só, tá bem modeladinho. E, mano, agora eu vou pular aqui as caudas até chegar aqui no modo da Kurama lá, amarelo, beleza? Que o Naruto já controla e tal. Então, vou carregar aqui tudo, comprar tudo aqui para vocês verem. E esperem só para vocês verem o tanto que é top, mano. Consegui aqui, velho. E olha só que da hora, mano. O mais louco aqui desse, velho, é que a gente consegue agora estar usando aqui, né, o corpo da Kurama. Eita, eu tô sem chácara. A gente consegue estar usando o corpo da Kurama para lançar uma bijudama gigante, velho. Isso aqui é muito da hora. Eu achei muito top desse addon. E bora lá, mano. O sistema desse addon aqui é bem diferente dos outros. Por isso que eu resolvi estar trazendo. Eu não trago muito addons de animes assim. Mas, sério, esse aqui mereceu minha atenção, mano. E eu não lembro, acho que eu não mostrei aqui, velho, os jutsus, né? Então, eu vou estar procurando aqui... Quem que... Ah, eu vou chegar ao Minato que troca os jutsus aqui. Ah, Tsunade, ela dá aqui shurikens e as armas ninjas, né, mano? E o Minato aqui dá os jutsus que tem. Então, a gente tem aqui o Rasengan. Olha só, o Rasengan também tá bem bonito aqui. Vou usar o Rasengan aqui. E olha só, velho. O Rasengan aqui tá bem top. A gente também tem o Odama Rasengan, cara. Esse Rasen Planet aqui, ele tava bugado aqui quando eu testei. Ah, eu vou aproveitar aqui e já comprar também o Rasengan shuriken, cara. E olha só, bem carinho, bem carinho, mano. Mas enfim, Odama Rasengan. A gente lança aqui esse Rasengão. Olha só que daora, velho, que daora, que daora. E também temos aqui o Rasengan shuriken, que tá muito bonito também, velho. Eita, matei os poiquinhos, tadinho dos poiquinhos. Mas enfim, agora já dá pra gente tá usando a Biju Dama aqui. E Kurama, vambora, Kurama. Olha só, a gente lança aqui, olha, carregando a Biju Dama. E só vai, mano, só vai. Aí a gente lança aqui, mano. Só que no caso ela bugou aqui porque tem a Afri na frente. Então recomendo que vocês lancem onde não tem bloco, beleza? Porque os golpes, eles param em blocos. Mas é isso aí, velho. Esse foi o Adon de Naruto. E agora bora pro Cavaleiro do Zodíaco. Bom, mano, com o Cavaleiro do Zodíaco não é muito diferente dos outros. Só que a gente tem que vir aqui na Saori. A Saori aqui, ela vai tá dando pra gente aqui algumas armaduras e golpes, beleza? A gente já fica aqui com a armadura de Pegasus aqui nas costas, beleza? Essa caixa aqui tá bem bonita, bem modeladinha, bem texturizada. Nossa senhora, olha esse aqui. Meu Deus, cara, que top. Mas ok. Então a gente vem aqui, começa a caçar a Saori. E ela dá aqui pra gente o Meteoro de Pegasus, mano. O Meteoro de Pegasus aqui, você consegue tá usando ele aqui mesmo estando na forma base, beleza? Tendo o Cosmo carregado ali, você já consegue tá usando ele. Então, olha só. Meteoro de Pegasus. Ih, olha que da hora, velho. A gente lança aqui os golpes. Bom, pra você tá conseguindo transformar, é aí a mesma coisa. Você tem aqui um total de três armaduras aqui. Armadura 1 do Seiya, que eu acho que eu já tava com ela, então acho que eu vou ir pra 2 agora. Mas vamos tentar aqui, velho. Vamos ver aqui. Armadura 1 do Seiya é a normalzinha dele lá, beleza? A 2 aqui, eu acho ela bem mais bonitinha. Mas vamos lá. Ah não, foi pra 1. Aí, ó. Essa daqui é a armadura 1 do Seiya, normalzinha. Agora, bora aqui usar e se transformar pra carregar o Cosmos. Prontinho, mano. Eu vou usar aqui a segunda armadura agora, que tá bem top. E, olha só, velho. Essa aqui é a segunda armadura. Tá bem bonitinha também. E detalhe, quanto mais você upa a sua armadura, mais forte aqui o seu meteoro de Pegasus fica, beleza? Então, bora destransformar aqui. Comprar a próxima armadura, que agora é a terceira armadura. A armadura de ouro, mano. Olha só essa armadura aqui da hora que tá. Então, prontinho, mano. Consegui aqui a armadura de ouro. A armadura de ouro do Pegasus tá bem bonitinha. E, mano, só tem um porém. Como vocês viram aqui na Atena, a gente consegue aqui a armadura divina. Mas eu não sei como consegue, como compra essa armadura divina, tá ligado? Porque mesmo aqui, eu já tentei. Deixa eu destransformar aqui pra ver. Talvez mude, não sei. Tomara que dê agora, velho. Só por via das dúvidas, eu vou comprar aqui também. Dei outra cachadinha. E agora, vamos ver, cara. Vamos ver. Eu acho que não vai usar, mano. Mas se usar, vai ser bem top. Vamos lá. É, cara. Não foi. Eu acabei voltando pra armadura 2 aqui. Mas tava falando que é a 3. Eu não entendi o porquê. Vou esperar. Vou carregar aqui mais uma vez e torcer pra ir, cara. Mas eu não faço ideia, viu, mano? Como é que usa essa armadura divina? A armadura divina, ela é bem top. Porque ela vem à habilidade dela mesma, mano. E eu queria muito mostrar pra vocês. Só que ela não tá vindo. Arma divina. É, eu tenho tudo, mano. Eu tenho TP de sobra, tudo de sobra. Mas ela não vem pra mim. Essa armadura, ela não gosta de mim, cara. Mas ok. Vamos comprar aqui. Compa, 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 compa. Não vai. Ele não quer. Eita. Tretava o PC. Mas ok. É, não vai dar. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo ficou por aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado. Os golpes são esses aí. Eu queria muito mostrar pra vocês a armadura divina. Porque ela é bem bonita. Mas não vai dar, cara. Infelizmente. É isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu, valeu. E fui isso. Meteoro de Pegasumbo.